Ah, gente, mulher louca, né? Queimou meu filme com o Hulk. Ué, você não me disse que ia o médico aquele dia? É, eu ia. Mas aí acabou que ligaram do médico desmarcando, o pessoal da produção ligou, dizendo que mudou o dia de gravação. Você sabe como é essas coisas de gravação? Sim. É, é uma atrapalhação só. É, aí acabou que eu fui e não deu pra te ligar, entendeu? Pois é, se você tivesse me dito que a Betta ia estar lá, eu não deixava ela estar naquele programa de jeito nenhum. Cheguei a comentar isso com o Pitoco, não foi, Pitoco? É, comentou mesmo. Pois é, só queria saber quem foi que bateu pra Betta que ia ter outra vaga lá. Não, porque eu não comentei com ninguém da rua justamente pra isso, pra não vazar, acabou vazando. E cadê o Xande, hein? O cara ficou de vir dar uma malhada, até agora nada. E foi ser apresentado pro tal Leone das Ferraz. Leone das Ferraz? É, tá namorando a neta dele. É? O meu avô tá aí. Quem? Oi, Mel. Tudo bom, sozinha? É a neta do doutor Leone das Clarice. Ah, você que é Clarice, mãe do Nando. E o Nando fala demais de você, Mel. Eu adoro ele. Esse é o Xande, meu namorado. Oi, Xande, pra fazer. Tudo bom? Tudo bem? Olha, o seu avô deve estar a caminho, ele não vai demorar. Você pode esperar ele na sala dele, se você quiser. É, esperem lá, ele volta daqui a pouco. A gente tem um monte de coisa pra resolver ainda. Tá bom, a gente espera. Com licença. E te falando em avô, que dia que é hoje? Acho que é dia. Dia 3? E é o aniversário do avô do Escobar, eu tenho que ligar pra ele, pra avisar, pra ele ligar pro avô dele. Tomara que o doutor Leone das não demore muito aqui hoje, porque eu tenho que dar tempo de passar no shopping e comprar um presente. Pede pro Escobar comprar, né, Clarice? Você não conhece o Escobar, ele comprou no presente de aniversário, até parece, Carol. Alô? O Escobar, por favor? Edna, oi. Tá, tá tudo bem, Clarice. Não, assim que o avô vier chegar, nós embarcamos no dia seguinte, com certeza. Tá, tá bem. Um beijão pra você, eu vou passar pro Escobar. Tchau. Oi, Clarice. Aniversário do teu avô, Escobar. É, eu não me lembrei tanta coisa na minha cabeça, mas... Você lembrou, meu amor? Comprou o presente? A Alicinha lembrou. Ela deu uma geral na minha agenda e lembrou. A Alicinha lembrou? Pois é. Ela até comprou o presente pra mim, você não precisa se preocupar mais, Clarice. Do que é que a Alicinha não lembra? Tá bem, Clarice. Ela tá te agradecendo, Alicinha. Imagina, Escobar. Eu tô sendo obrigada, coisa nenhuma, Escobar. Você aproveita e manda essa Alicinha pro... Manda ela pro quinto dos infernos, tá legal? E pede pra ela aproveitar hoje e esquentar o teu jantarzinho também, meu lindinho. Porque eu, eu vou jantar e é fora, tá legal? Tchau, Escobar. E janto mesmo. Tá certa. Chegou. Deixa ele esperar mais um pouco. Zoraide, o tio Ali foi mesmo levar a doutora Albiere Lobato no mercado de camelos? Foi, por quê? Não, vai me dizer que você tá... Eu só quero me despedir deles, Zoraide. A gente nunca sabe quando vai ser pra sempre. Já tem. Eu só quero me despedir. Já tem. Eu só quero me despedir. 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 Obrigado.